Ave Maria, tão presente como São José Como João Batista Como Maria Magalhães Como Pedro Como Paulo Como Magos Como Mateus Como João Como Lucas Como Apóstolos E como seu amor Que deixou de existir Para Judas Escariotes O traidor O sofrimento Dele Em sua mente Pelo menos Deus Veja No 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 Amém.